16 de dezembro de 2013, um avião monomotor cai na cabeceira da pista do aeroporto Petronio Portela, em Teresina. Dentro da aeronave, quatro jovens. O piloto Rodrigo Viana Moraes, Guilherme Rodrigues e os primos Marcos Escócio e Marcos Ronald. Um ano depois, dezenas de amigos e familiares relembram as vítimas, com uma missa na igreja de São Benedito. Estamos aqui na missa agora, vamos rezar por os quatro, né? Porque, afinal, eles estavam tentando sobreviver naquela sucata, que eu chamo de sucata, que é um avião daquele, não era para nenhum aluno estar dentro dele naquele momento. Eu tenho plena convicção que o Marcos Escócio está em um bom lugar, olhando pela família dele, tendo total consciência de todas as suas ações e sentindo o que a gente pensa e que a gente lembra dele o tempo todo. A celebração foi um momento de grande emoção. Durante todo este ano que se passou, entre o acidente e esta missa, há uma lacuna que ainda não se fechou. O laudo final que aponta é as causas do acidente. A falta de respostas alimenta a dor e a saudade. A falta de respostas faz essa dor da ausência aumentar ainda mais. Porque ela iria aliviar a resposta, ela vai aliviar saber quem é o culpado, né? Responder e aí, de certa forma, ameniza a dor da família. A gente espera que isso saia o quanto antes. Um ano se passando agora e a gente tem soluções dos problemas que aconteceu com aquele avião. Está sendo muito difícil para a família, viu? O acidente produziu marcas profundas e mudou a vida das quatro famílias. A família, ela fica mais unida. Ela fica mais unida. Você fica mais carente de estar próximo de pai, mãe, do outro irmão, da outra irmã que tem, das duas irmãs, no caso, que eu tenho. Então, você tem essa sensação de estar mais próximo, dar um medo de perder novamente. Muda tudo. A gente não deseja para ninguém. Nós estamos unidos, as famílias, todos os finais de semana estamos juntos. Estamos indo para a missa juntos, né? Os advogados também é o mesmo. Nós estamos todos unidos para o que precisar, né? Senhor, que o Senhor me somora, Senhor, que o Senhor me somora. Tchau, tchau.